A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Segurou? Ela falou que não dá pra dançar a 16 Se não der pra dançar a goeta, vai junto Não, eu não entendi Se não der pra dançar a goeta Se não der pra dançar a goeta Paravilha Cadê a sua melhor moça? Cadê a sua melhor moça? Cadê a primeira moça? Ela tá exigindo demais Não dá pra dançar Não dá pra dançar Solta a mentição, vai lá Segurou, segura, segura Vai lá ali Pera aí Vamos aproveitar